O que é a reunião de Justiça? 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 O que é? O que é a reunião de Justiça? que há muito talento, mas há estudos que não demonstram que o 39% de homens indicam que desde a infância não passam uma forma de maltrato ou abuso sexual, cerca de 51%. Há um estudos que nasceu em 2009. Nós não temos uma cifra específica para nos ver com a situação. Nós não temos uma cifra específica, mas temos uma cifra específica para o Centro de Meldos, que é uma cifra específica para o caso operacional. Desde 2009, nós tivemos um instituto aqui, mas o Ministro da Justiça de turno não adorou a atenção necessária, nem o fundo necessário para o Instituto operacional. Nós temos um instituto que eu conheci e abri, mas não temos uma cifra específica, mas não temos uma cifra específica. Nós temos uma cifra específica para o presidente do nosso país, que nós temos uma cifra específica, por exemplo. Nós temos que demonstrar que nós estamos preocupados com muito, que não é um ambiente livre de violência. Então, nós temos que fazer uma cifra específica operacional. Nós temos que lamentar que, depois de 8 anos, nós não temos nada. Nós não conhecemos o CMK. Nós temos que fazer uma cifra específica de 3 diferentes parlamentares. de reunião aqui, o que vai seguir aqui. Um luna, mais uma reunião aqui, agora de chamar algum seman passar, agora de pedir algum seman passar, depois de um caso de crime, basta pisar aqui no cachorro, caminha de frente, arma com droga, com estraeiro, não é ilegal, etc. Tem casos de morto, tem um acidente que toma lugar, depois de um seman, reunião que toma lugar, agora de um luna, eu também contesta, para me estar realmente, para me estar franco, eu não sinto uma coisa concreta, mas se você quiser, se você quiser, você pode ir com a banca, para me estar aqui, espero que vocês estejam de dois tantos, se você quiser algo concreto, para sempre que o ministro possa ter, mas compreender que também, tem início a palavra, algo de um task force, para atender com a instituição atual de criminalidade, mas espero que nós tenhamos, e nós podemos fazer a pergunta, em diferentes reservas de Ibisaki, mas é claro, é personos que nós estamos conversando com o Ibisaki, mas eu escuto três diferentes parlamentares, cada um pensando em outra direção, não é só o problema, não é só que nem o outro mas se você tem uma instituição de criminalidade é uma questão de atenção e como este é o papo, ele vai estar aqui permite-nos um break se tem um break comercial, então não se evitam o terceiro cabo, não se deve aconverso